Assista agora em sintonia com a fé, oferecimento ultrafarma.com.br Deus é tão bom, tão amoroso, tão misericordioso, tão acolhedor, tão manso, tão cuidadoso, tão protetor, tão pai, tão santo e seu amor é tão puro, tão incondicional, tão sublime, tão especial e único que nos constrange. Não somos dignos do seu amor, não somos dignos da sua presença, não somos dignos das suas bênçãos e não somos dignos da sua misericórdia, mas ele está sempre ali, zelando por nós. Felipe Guilherme Ferreira da Silva, e assim estamos juntos em sintonia com a fé e eu convido você para abrir o seu coração, para se colocar diante de Deus e receber este banho de misericórdia. Bom dia! Deus é por mim Deus é por mim Deus é por mim Ele é o Pai Que me ama e me abraça Deus é por mim Ele me acolhe, me sustenta e me levanta Ele é o farol na noite escura da fé Ele é o mar Eu sou apenas um barquinho Deus é por mim As ondas vêm As ondas vêm As ondas vão Mas Deus é por mim Mas Deus é por mim Vento forte que me leva pro abismo Mas Deus é por mim Não tenho medo porque Ele está presente Ele é o farol na noite escura da fé Ele é o mar E eu sou apenas um barquinho Deus é por mim Deus é por mim Diga isso Deus é por mim Eu sou tão pequeno, tão frágil, tão pecador Mas Deus é por mim Tenha certeza, meu irmão Tenha certeza, minha irmã Há um Deus que ama você Há um Deus que ama você com um amor imenso Um amor lindo, grandioso Como o poema do início Deus é tão, 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 tão tudo Tão manso Tão protetor Tão santo Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso É lindo E o Senhor quis simplesmente partilhar do seu amor com você Que você sentisse o amor dEle Que você fosse perdoado, lavado, restaurado Que bom Eu sei que você se sente assim Às vezes tão pequeno, tão frágil Tão insignificante Tão pecador como eu me sinto também Mas Deus nos ama Deus nos ama Essa certeza tem que estar no nosso coração No meu, no seu No de cada um de nós Que Deus nos ama com amor imenso E porque nos ama Ele não nos deixa entregues À tristeza À desgraça Não nos deixa vítimas do pecado Não nos deixa perecer Por causa das nossas culpas O Senhor é misericordioso Então recebe Este banho de misericórdia Neste novo dia Recebe este banho de misericórdia Deixe-se em lavar pelo Senhor De todo pecado De toda culpa De todo mal Deus é por mim As ondas vêm As ondas vão Mas Deus é por mim O vento forte Que me leva pro abismo Mas Deus é por mim Não tenho medo Porque Ele está presente Ele é o farol Na noite escura da fé Ele é o mar E eu sou apenas um barquinho Deus é por mim Programa em sintonia Com a fé E nesta semana Estamos tomando este banho De misericórdia Acreditando que Deus realmente É perdão Ele nos lava Nos purifica Nos restaura Aqui do meu lado Quirino Filho Eu, Padre Abel Bom dia Bom dia, tudo bem? Sua bênção, Padre Abel Deus abençoe Bom dia, querido amigo Querida amiga aí de casa Uma grande terça-feira Pra nós Com toda a certeza De que Deus é por mim Amém, amém, amém Bacana, né? Saber que Deus Está com a gente Está com a gente Se você dá a mão pra Ele Ele não tira a mão, não Ele vem e dá a mão pra você Ele nunca vai fazer isso, né? Ele nunca vai deixar você Com a mão assim Parada no ar Ele sempre vai e pega Verdade A gente é que às vezes Não levanta a mão Não levanta a mão Não segura na mão do Senhor, né? O senhor falou Acho que ontem, né? Que a gente se esquece de O Papa Francisco O Papa Francisco Aquele texto dele Diz que nós esquecemos De pedir perdão E Deus não se esquece De nos perdoar Se a gente pedir perdão Ele perdoa É simples É uma coisa tão automática Às vezes a gente faz As coisas erradas Que a gente fica Martelando na cabeça E por nós mesmos Nós vamos nos distanciando De Deus assim Com aquela coisa Fica uma bola de neve Um erro leva ao outro Uma distância leva a outra Quando você vê Você fala Não, mas Deus não vai me perdoar O pecado do orgulho O pecado da Aquele orgulho Do humano Mas Deus Ele quer que você Só fale Essa pequena palavrinha Para Ele Perdão, Senhor E você sabe, querendo Que existem as consequências Do pecado, né? Sim Sim Sim, isso existe Isso existe Mas sabe qual A pior condenação É da gente mesmo Não é de Deus Não, Deus não faz Deus está pronto A nos perdoar Deus está pronto A nos dar uma outra chance Mas a gente, às vezes Acha que não é digno Acha que não pode Que não merece Eu não mereço A carência, né? A carência e o orgulho Misturado na gente Faz essas coisas erradas E realmente a gente Não merece, né? Não, merecendo não merece Por isso que o amor de Deus É grandioso É incondicional Porque Ele não ama Só aquele que merece Ele não faz o bem Só aquele que merece Ele O amor de Deus É incondicional O amor de Deus É maravilhoso É grandioso O amor de Deus Não é o amor humano Olha, eu só te amo Se você me amar Eu só lhe faço o bem Se você fizer o bem Para mim Não Deus é maior que isso A gente não consegue Comprar Deus, né, padre? A gente consegue comprar Graça de Deus Não Nem com todo o dinheiro do mundo Perdão de Deus Saúde de Deus Não Então é É o nosso coração Que Ele quer Que nem o rei Davi Quando Quando pecou, né No Salmo 50 Eu poderia lhe oferecer Holocaustos e sacrifícios Ainda que o senhor não aceitasse Mas o meu coração Arrependido e humilhado O senhor não haverá de recusar E isso diz, né Justamente É o Salmo também, né O arrependimento dele Deus não vai recusar É um coração contrito Deus não despreza Não despreza Amém? Amém Tem recadinho aqui, padre Abelio Opa Funcionou o meu tablet Aleluia Aleluia aí, panda Mas eu tenho que ler de perto Porque eu estou com a vista ruim É os quarentinha Ó É o Renato Alves, padre Abelio Ele diz assim Que coisa maravilhosa Eu sem sono Mas quando eu mudei de canal Na TV parabólica Fiquei muito bem Com a palavra do padre Abelio Me senti muito bem Uma paz Sou Renato Alves E moro lá em Brasilândia Distrito Federal Brasília Amém Abraço pra você Obrigado Renato Alves Renato Alves Tá difícil de dormir nessas noites É quente também Em Brasília deve fazer um calorzão também Que calor, né Que calor Tá difícil, né Padre Abelio Puxa Que calor E se você Abre demais As janelas Os mosquitos Entram, né Ah, vem comigo Quem não gosta de ar-condicionado Sobe mais Que é o meu caso Eu não gosto de ar-condicionado Então pra dormir com ar-condicionado Não dá mesmo E o ventilador, hein Parece bafo de dragão, né Viga Nossa Agora vamos meditar a palavra de Deus O Senhor quer falar pra mim e pra você Hoje em Hebreus capítulo 10 Versículos de 8 a 10 Depois de dizer Tu não quiseste Nem te agradaram vítimas Oferendas, holocaustos Sacrifícios pelo pecado Coisas oferecidas segundo a lei Ele acrescenta Eu vim para fazer a tua vontade Com isso suprime o primeiro sacrifício Para estabelecer o segundo É graças a esta vontade Que somos santificados Pela oferenda do corpo de Jesus Cristo Realizada uma vez por todas Esta é a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10 Versículos de 8 a 10 Você sabia, né, querido Que antigamente lá tinha as prescrições Quanto você deve O que você vai oferecer de sacrifício lá no templo Pra você receber a misericórdia Pra você receber o perdão de Deus Então você tinha lá prescrito O que você tinha que apresentar E isso até perdurou por algum tempo A pessoa que achava que podia comprar Comprar a misericórdia Comprar o perdão pleno A venda das indulgências Que aconteceram Durante um período meio ruim Então tem gente que comprava Comprava lá um papelzinho Para garantir o perdão de Deus E aqui em Hebreus está dizendo Não, não é assim que funciona Não é Porque Jesus Ele se deu Sem ser obrigado a nada Ele se deu Ele ofereceu o seu corpo E Ele realizou esse sacrifício Uma vez por todas Não se faz mais sacrifício pelos pecados Não se faz mais Não apresenta-se mais oferenda Pra receber perdão de Deus A oferenda é o corpo de Cristo Essa é a oferenda Esse é o sacrifício Esse é o corpo de Cristo Aí nós somos perdoados Se nós acolhemos a palavra de Deus Se nós acolhemos o Senhor Na nossa vida Nós somos perdoados Somos lavados Então não dá pra ficar apresentando sacrifício Ah, vou apresentar um sacrifício Pra receber o perdão de Deus Vou fazer um sacrifício Pra receber o perdão de Deus Não Você pode fazer um sacrifício Por outro motivo Até pra Talvez disciplinar melhor O seu espírito O seu corpo Mas Fazer um sacrifício Pra aprender A partilhar A ser mais solidário Mas não Pra receber A misericórdia E o perdão de Deus Porque o perdão A misericórdia de Deus Não vale mais nenhum sacrifício O sacrifício único É A entrega de Jesus Jesus aceitou morrer na cruz Derramou todo o seu sangue Esse é o sacrifício E fez isso uma vez por todas Não tem que Renovar esse sacrifício Não é como se Alguns países Acho que um país Nas Filipinas Filipinas Onde o Papa está Inclusive Não Não Ele está em Sri Lanka Sri Lanka Está na Ásia Mas assim Não existe isso De você querer também Ser pregado na cruz Ou pegar um silício Ficar se batendo Ficar se mutilando Não O perdão Já foi alcançado Pra mim Pra você Por Jesus Agora nós temos que Acolher essa misericórdia de Deus Acolher o amor E viver no amor Amém? Amém E deixar o orgulho de lado Amém 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 E daqui a pouquinho Tem a bênção da água Aqui no programa Nosso toque de bênçãos Daqui a pouquinho Vai preparando aí O seu copo com água Sua garrafinha Daqui a pouquinho Antes eu quero lembrar Que a linha Sidney Oliveira Está fazendo o maior sucesso No Brasil inteiro São mais de 100 produtos Pra você Pra você viver com qualidade de vida Com mais saúde Resistência contra as doenças Nós sabemos que uma boa alimentação Garante uma boa saúde Mas nem sempre a nossa alimentação Supre todas as necessidades Do nosso organismo Por isso nós precisamos Dos suplementos Das vitaminas Dos minerais E eu quero destacar hoje O ômega 3 O ômega 3 Ô, Quirino, toma o ômega 3 Eu tomo o ômega 3 Eu tomando Eu também Eu também O ômega 3 Ajuda a circulação do sangue Ajuda a prevenir doenças O ômega 3 também Ele ajuda a combater o colesterol O ômega 3 Ajuda você a viver com mais ânimo Mais disposição O ômega 3 Ajuda a sua concentração Ajuda a sua memória Você não vai ficar esquecendo das coisas Tem gente que diz Ah, esqueci É a idade É a idade nada É falta do ômega 3 Adquira o ômega 3 Com a linha Sidney Oliveira Por apenas 9 reais e 99 centavos Eu disse quanto, Quirino? 9 reais e 99 centavos Eu já tomava antes, viu, padre? Mas eu pagava caro Era caro Eu sempre soube os benefícios Do ômega 3, né? Mas agora ficou muito fácil, né? Fácil demais Era, acho que, 5 vezes O preço desse aí, para ver 5? Eu acho que até mais Até mais, né? Eu comprava no cartão de crédito Dividia em 5 vezes Era difícil comprar, né? Era difícil fazer a sua suplementação E os polivitamínicos, então? Caríssimos Com a linha Sidney Oliveira Todo mundo pode E você cuida da sua saúde Com economia Amém? Amém Deus abençoe Deus abençoe esta água Fonte de vida E princípio de purificação E todos que beberem dela Sejam lavados Curados Abençoados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Bebe da água Com fé Com a certeza De que Deus está lavando Purificando E restaurando você Amém E assim chegamos ao final De mais um programa Muito obrigado Pelo carinho Pela audiência Amanhã a gente volta Continuando aqui O nosso banho de misericórdia Tchau Padre Abel Tchau Jujuba Tchau Jujuba